Seom B.I.A. Ako ay namangha sa iyong kalingan, panganib ay di banta sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikiling, sa ingay man, mulog mo'y natatangin, pag-asay ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Cristo, pangalang mo'y kalungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikiling, sa ingay man, mulog mo'y natatangin, pag-asay ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Cristo, pangalang mo'y kalungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Cristo, pangalang mo'y kalungan ko. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Você é o meu coração, você é o meu coração. Você é o meu coração, você é o meu coração. Você é o meu coração, você é o meu coração. Você é o meu coração, você é o meu coração. Você é o meu coração, você é o meu coração. Você é o meu coração. Você é o que você está no ar. Você está no ar, você está no ar. Você está no ar, você está no ar. Você está no ar. Amém. Amém.